Os trabalhos foram realizados na manhã desta terça-feira. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Adjunta de Transportes, implantou um trevo para ordenar o trânsito no acesso da Rua do Mangueirão para a Avenida Alexandre Costa. A partir de agora, quem sai da Rua do Mangueirão não pode atravessar a avenida, passando pela abertura que fica em frente a um posto de combustível. Agora, o condutor deve fazer a conversão à direita, seguindo pela Avenida Alexandre Costa, para pegar o lado oposto da via. Então, a gente está tentando direcionar o trânsito, não sentido acompanhar a Rua Alexandre Costa e não fazer essa intervenção aqui para o Porto Marcial, porque realmente é na ponta-mãe. O trabalho também terá apoio de equipes de trânsito, logo que o material ficar completamente pronto. a fim de realizar um trabalho de conscientização com os condutores que já estavam acostumados a atravessar a avenida. Apoio Apoio